Para manter a ordem na segurança no Estado, o governador Flavidino está implantando um sistema de segurança melhor aqui no Maranhão. Como por exemplo, ontem já saiu a lista dos aprovados para o concurso da Polícia Militar, que vai futuramente aumentar o número de contingentes policiais nas pequenas cidades. Aqui em Coruatá, recentemente, o Batalhão da Polícia recebeu três novos policiais. E hoje, quarta-feira, o 24º Batalhão da Polícia começou os trabalhos da Força Tática pelas ruas da cidade. É uma nova equipe de frente da polícia aqui em Coruatá que vai combater o crime organizado, como tráfico de drogas, assaltos e outros casos aqui na cidade. A equipe já está nas ruas. O Grupo Esquadrão Máguia agora também foi ampliado para dar uma melhor segurança ao cidadão de Coruatá. Quem está à frente do trabalho da Força Tática é o Cabo Alisson, recém-chegado aqui no 24º Batalhão da Polícia. Nós estamos dando início à implementação da Força Tática na cidade, Coruatá, e com o aval do Tenente Coronel Ribeiro e Comandante-Geral, nós vamos iniciar os trabalhos, né, e com a equipe já sendo implementada e sendo montada. É uma equipe de frente da polícia, a gente pode dizer assim? Positivo, a gente está fazendo as adaptações necessárias, né, para poder começar a agir de fato e de direito, mas a priori nós já vamos dar início aí com o grupo, eu à frente aí do grupo, e já com os armamentos que já foram repassados para o 24º Batalhão, e viatura, também já viatura nova, e vamos dar início ao trabalho para que a população de Coruatá se sinta mais segura.